Pessoal, notícia muito urgente, é bomba. Para o desespero da esquerda, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro surpreende e usa Alexandre de Moraes para caçar o mandato de André Janones. Na representação protocolada pelo PL na mesa diretora da Câmara contra André Janones, o partido de Jair Bolsonaro usa uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para basear o pedido de cassação do deputado. Trata-se de um acordão do Tribunal Superior Eleitoral que teve a relatoria do magistrado, atual presidente da corte. Julgado em 2021, o caso envolveu a ex-vereadora Maria Helena Pereira Fontes. Ao determinar a inelegibilidade de Fontes por oito anos, Alexandre de Moraes justificou que rachadinha é uma clara e ostensiva modalidade de corrupção. A reprovabilidade quanto aos fatos foi bem analisado pelo ministro Alexandre de Moraes em contexto rigorosamente similar de estrecho do pedido de cassação. Para o PL, a análise de Moraes descreve a conduta de André Janones. A colocação do ministro Alexandre de Moraes é de todo pertinente vez que categoricamente o representado Janones diz que irá superfaturar o salário de seus assessores com o objetivo de custear suas dívidas pessoais mediante desvio de valores, alega o partido na representação. Então, além do crime de peculato, o partido de Bolsonaro acusa André Janones por quebra de decoro parlamentar, ato de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. O PL pede à mesa diretora da Câmara o envio da representação à corrigedoria da casa e a pena do mandado do deputado. Então, pessoal, o PL de Bolsonaro usa a decisão de Moraes para pedir cassação de Janones. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe. Moraes para pedir